Essa bombona de água é bem o que eu preciso. Vou fazer uma coisa bem especial com ela. Mas primeiro preciso da minha caneta 3D. Vou começar desenhando ao redor do gargalo. Quero fazer uma linha contínua. Assim que fechar, posso ir descendo. E vou adicionar mais, mantendo as linhas com espaços iguais. Assim. Espero que o plástico não acabe. Quando estiver pronto, vou desenhar linhas horizontais. Quero unir com as linhas verticais. Gostou da sua nova casa? Acho que sim! Oi, Wendy! Desculpa! Oi! O que é isso? São meus novos AirPods, que eu amo. Não sei o que faria sem eles. Posso ver? Bem, ok. Mas com cuidado. Amei! Acho que vou comprar também. Gina, não! Tudo bem, eu pego. Eu sabia que isso ia acontecer. Tcharam! O que... O que houve? Esse trincado sempre esteve aqui? Me desculpa, foi um acidente! Por quê? Por que isso teve que acontecer? Não chora! Por favor! Espera! Já sei como consertar isso. Vou deixar esse estojo mais lindo do que nunca. Logo, logo. Primeiro, preciso de cola plástica. Aplico uma fina camada pelo estojo. Assim tá bom. Agora vou precisar desta pinça pra colar as pedrarias no estojo. Não quero deixar minhas mãos grudando. Vou usar cores diferentes alternando. Sem pressa! Quero que fique perfeito. Não quero deixar a Wendy brava. Bem, mais brava. Quando estiver pronta, vou adicionando mais linhas. Vou tentar deixar bem organizadas. Vai ficar bem colorido. Até o fim do estojo. E também nas laterais. Quero cobrir todo ele. E a última pedra! Uau, olha isso! Não vejo a hora de mostrar pra Wendy. Olha o que eu tenho! É seu novo estojo do AirPod. Espero que goste. Não creio. Você fez pra mim? Obrigada, Gina. Quer saber? Vamos ouvir um pouco de música. Aqui está. O que tá tocando? Amo essa música! Preparar? Lutar! Sai daqui, perdedor! Muito bem, coelhinho! O quê? Sua perna! Ela caiu! Ah, não é um problema. Tenho muitos outros brinquedos pra brincar. Hum, qual vou escolher? Uh, este parece bom. O que será que tem dentro de você? Uau, quanto recheio! É como uma nuvem fofinha. Gina, trouxe biscoitos. Gina? O que você fez? O pobre dinossauro! Não! Tô me divertindo muito! Oh, ei, mãe! Que ideia é essa? Você estragou todos os seus brinquedos! O que eu fiz? Sou um monstro! Para de chorar! Não fique triste! Pega, já volto. Vou consertar tudo. Desenhei diferentes versões deste personagem no papel. Então pego uma caneta 3D e preencho tudo. Vou seguir o contorno. Isso é muito mais fácil. É uma maneira divertida de desenhar. Ok, o primeiro está feito. Depois vou desenhar a vista lateral. De novo fazendo o contorno. Agora o próximo passo. Tenho que montar. Juntei as duas peças para fazer uma armação. E agora vou usar a caneta 3D para preencher. Fazendo pequenos fios ao longo dela. É como colorir um desenho. Mantendo as linhas bem juntinhas. Faço assim por toda ela. Tô curtindo isso. É bem mais divertido do que tricotar. Não precisa ficar perfeito ainda. Mas quero cobrir o máximo que conseguir. E deixar mais fácil para trabalhar depois. Ainda não é o brinquedo acabado. Só mais um pouco. O primeiro lado tá completo. Agora faço o outro lado. Farei a mesma coisa aqui. Só preciso desenhar longas linhas horizontais. Acelerando aqui. Tô indo bem. Mais uma parte finalizada. Agora sobre as emendas. Vou fazer as camadas. E então adicionar linhas verticais. Isso vai ajudar a cobrir qualquer espaço. Não posso esquecer das orelhas. Assim tá melhor. Começando a tomar forma. Agora preciso lixar. Vou esfregar bem sobre o plástico. Uau! Olha isso! Melhor do que eu imaginei. Agora vou adicionar os detalhes. E colorir os olhos de preto. Fiz pequenas cavidades para eles. Aí farei o outro. Vou mudar de cor e fazer as bochechas. Eu queria conseguir fazer minha maquiagem assim. Esse tom de vermelho ficaria bem em mim. Agora preciso de uma caneta preta. Vou usar esta para pintar a pontinha das orelhas. Só uma partezinha delas. Tem uma coisa faltando. O rabo. Vou fixá-lo atrás. E tá pronto! Ficou ótimo! Dina, tem uma coisa pra você. Mesmo? Yes! Aqui está. Uau! Que demais, mãe! Amei! Olha, consigo puxar e não desmonda. Posso até morder. Ufa! Divirta-se, querida. Vou deixar vocês dois brincando e assistir TV. Boa noite, Dina. Hum! Que barulho é esse? Tem alguém aí? Provavelmente é a minha imaginação. Vou tentar voltar a dormir. Uau! O que é aquilo? Não tô gostando! Vai embora! Apareça! Mãe! O que houve, querida? Acho que tem um monstro no meu quarto. Tudo bem, não tem nada aqui. Tem sim! Eu ouvi! Era assustador! Você tá totalmente segura. Ou, já sei. Vou ligar as luzes. Obrigada, mãe. Ah! Meus olhos! Não consigo dormir. Fica, mãe! O que é isso? É muito brilhante! Oh, desculpe, querida. Hum, espera. Acho que posso dar um jeito nisso. Vou precisar desta cola quente. Ela nunca me deixa na mão. Me dá só um instante. Vou usar esta forma de gelo em forma de coração. E colocar cola dentro. Preenchendo até em cima. Quero encher a forma toda. Aí, deixo a cola endurecer pra começar a retirar. A forma de silicone facilita esta parte. Ficou bem bom! É tão relaxante! Não preciso mais da forma. Tenho que aquecer a pistola de cola quente. E enfiar o bico dentro do coração. Vai fazer um buraco. Farei em todos. Quero manter os buracos do mesmo tamanho. Pronto! Agora vou colocar as luzinhas de LED dentro dos corações. Serve perfeitamente. Não demora muito. E vai ficar lindo. Eu queria ter pensado nisso antes. A Gina vai amar. Ficou muito fofo! Pronto! Agora vou ligar as luzinhas. Uau! Ficou ótimo! Esta é a melhor luminária. Obrigada, mãe! Ficou bem linda! Também achei! Te vejo pela manhã. Ah! Assim é melhor. Ficou perfeito! Mal posso esperar pela festa. Acho que tá tudo pronto! Parabéns! Valeu, mãe! Olha, isso é pra você! Nossa! Uma cabeça gigante. Era tudo que eu sempre quis. Eu sabia que você gostaria. É... Nem sei o que dizer. Tô brincando. Este é o seu presente. Ufa! Tava preocupada. Uau! Valeu, mãe! Amei! Mas tenha cuidado com ele. Pode deixar. Agora vá pra escola. Oh! Tem uma manchinha aqui. Vou guardar isso. Uau! Nem acredito que ganhei o celular da mamãe. Foi o melhor presente. Eu queria um novo há muito tempo. Oh! Já cheguei na escola. Oi, Matthew. Olha o que eu ganhei. Oh! Uh! Isso não é bom. Olha isso! Minha mãe vai ficar furiosa. O que eu vou fazer? É um desastre! Não posso deixar isso acontecer. Dina, tá tudo bem? Não quero deixar o meu telefone cair. Vai quebrar! Tudo bem. Eu comprei uma capinha. Ah! Não é muito meu estilo. Espera! Tive uma ideia! Vou precisar disso. O que você tá fazendo? Uma transformação para a capinha. Vou colocar selante em um copo. Isso é suficiente. Agora preciso de tinta acrílica. E adicionar algumas botas no copo. Agora mexo bem. Quero misturar bem. Não deve demorar. Eu amo essa cor. Ficou ótimo! Agora para a próxima parte. Tem um saco de confeiteiro que vou preencher com a mistura de selante. Parece que vou decorar um bolo. Mas eu não iria querer comer isso. Não preciso mais do copo. Vou usar um palito de picolé para empurrar a mistura até o fundo. Acho que tá pronto. Faço um nó assim no saco. Para ficar bem seguro. Não quero nenhuma sujeira por acidente. Preciso cortar a pontinha. Mas não muito. Assim tá bom. E agora é hora de confeitar. Pego a capinha e vou aplicando uma pequena pressão no saco. Quero fazer um desenho de redemoinho por toda ela. Deixando-os bem perto uns dos outros. Se eu mover assim, dá pra fazer picos. Ficou melhor. Tô gostando. Talvez eu deva colocar pra assar. Você pode usar selante de cores diferentes. Mas eu gosto dessa cor de lavanda. Ela é tão relaxante. E a última fileira. Agora vou adicionar um coala fofo. Pressionando um pouco pra colar. Este ursinho pode ir no canto. Uso pinças pra isso. Não quero estragar agora. Só mais alguns personagens. São tão lindinhos. Agora preencho os espaços com estrelas. Acho que terminei. Vou esperar o selante secar. Que tal, mãe? Bem bom, né? Uau! Você é uma verdadeira artista. Deve ter puxado por mim. Ah, obrigada. Então vamos comer o bolo. Adeus, calçados de usar em casa. E olá, sapatos pra usar na rua. Vamos ver. Estes? Estes estão bem fora de moda. Que tal esse par? Ah, certo que não. Não? Eca! O que é isso? De 2019? E a cola quente? Agora sim! Mas primeiro eu preciso de um molde. Oh, meus dedos dos pés não são fofos? Olha pra eles. É agora que a diversão começa de verdade. Comece a derramar cola sobre os dedinhos. Escolhi com glitter dourado. Minha cor favorita, obviamente. E quando secar, é só remover. Alguém quer dedos dos pés dourados? E são exclusivos. Assim como eu. Sai daqui. Uau! Sapatos novos. Ok. Adoro uma boa mistura pra combinar. E são do meu tamanho também. Mas posso deixá-los ainda melhores. Ainda dá pra ver o salto. Lindos! E não custou nada. E aí? Que tal meus anéis novos? Eu sempre gosto de me agradar. Uau! Ouro pra mim nunca é demais. Uau! Adoro colecionar peças antigas. Que relógio! É a coisa mais cara aqui. O quê? Ela está tentando dizer alguma coisa? Não estou entendendo. Hã? É uma carta. O que será que está escrito? Só tem um jeito de descobrir. Acho que é para um desfile de moda. Acertou! E aí? Temos que ir! Ok. Mas primeiro, os acessórios. Não tenho nada parecido com isso. É tudo de grife? Eu nem tenho bolsa. Ah! Não! O que tem aqui dentro? Hum! Ah! Não! E aqui é? Uau! A Ellie usa calcinha de vovó! Já sei! Calçola! Eu! Ai! Peguei! O que aconteceu? Sim, é hora do design. Mas primeiro, corte essa parte do meio. Assim é mais higiênico. Perfeito! E simplesmente, vira um top! Sunny! O que foi isso? É a minha mini blusa nova! É linda mesmo! Estou inspirada! Também vou mudar tudo. Olha o que esse cinto pode fazer. Aqui, olha como eu coloquei. Tem que torcer e amarrar com cuidado. Depois, passo por aqui e aqui. E então, só mais um nó. Prontinho! Como estou? Uou! Ficou incrível! Serviu perfeitamente em você. Eu sei! Vamos dar fora daqui. Ah, minha nossa! Sorriar! Eu posso me acostumar com isso. Beijinhos! Então, você coloca o dois aqui. É assim que se calcula o X. Ei! Um show de rock? É hoje à noite! Olha! Temos que ir! Uau! Vamos nos arrumar! Espera um pouco. Tenho que usar minhas argolas. E minha tiara, claro. Duh! Porque eu sou uma princesa! Uma princesa radical. Com certeza! Espere! Preciso acabar com esse brilho. Ah, não! Ah, não! Esse foi forte! É! Eca! Ah, não! Isso não é nada bom. É bem nojento. Hum, espere. Olha, coloque essa. Ok. Não tenho certeza. Vírio! Ah, ok. Isso, assim. Mesmo? Agora puxe pra trás do pescoço. Ah, ok. Assim. Uau! Ficou super chique! Gostou? Arrasou! Bem, acho que vou usar isso. Sem graça. Nunca serei descolado o suficiente pra isso. Mas nem toda esperança está perdida. Precisa transformar uma camiseta simples em uma bacana? É só passar o ferro sobre um desenho legal. O papel encerado funciona muito bem. Basta retirá-lo e é hora de arrasar. Legal, né? Uau! Eu achei! Yeah! Quero usar meu colar? Eu? Claro! Vai ficar legal em você. Que demais! Vamos arrasar! Hum, parece bem legal. E essa promoção? Ah! Quem é? Não creio. Tenho encontro hoje à noite. Tenho que me arrumar. Primeiro as roupas. Ah, não. Vou usar essa. Ah, não. Uma mancha. Mas essa é minha melhor calça. O que eu vou vestir agora? É impressão minha ou parece uma borboleta? Talvez eu possa melhorá-la. Hora da borboleta! Linda! Agora vou colocá-la neste bloco. Rápido, antes que seque. Agora pinto sobre a borboleta. Escolhi a cor preta. E antes de secar, carimbo no tecido. Posso fazer quantas quiser. Eu quero muitas. Cubro as figuras com papel encerado. E passo o ferro de passar roupa sobre elas. Depois de fazer isso por um tempo, estará pronto. São lindas ou não? E ninguém mais tem igual. Super exclusiva. Ok, estou pronta. 2004, 2005... Hã? Senhorita L, você recebeu uma mensagem. Pode vir. Obrigada. Tenha um bom dia. Um encontro? Isso é uma emergência! É uma ocasião pro meu perfume chique. Oh, minha bolsa! Ai! O que eu fiz? Oh, não! Devo cancelar? Oi, não vou poder ir. Na verdade, deixa pra lá. Isso é perfeito! Primeiro vou cortar ao longo da costura. Depois, passo cola pra tecido aqui. Dobro e prendo. Quando estiver seco, faço dois furos. E aplico essas peças de metal. Cuido pra que fiquem firmes. Depois vem a corrente de ouro. Passo o cordão por toda a extensão. E fecho. Que lindeza, né? Tudo pronto. Isso é que eu chamo de um feliz acidente. Bem melhor. O encontro está oficialmente marcado. Quase me esqueci. Partiu balada! Olá! Vejo que você está de gravata borboleta. Pode crer. Divirta-se! A música está bombando. Sem gravata borboleta? Ah, só o colarinho. Sem gravata borboleta, nada de balada. Sério? Espera aí. Vou fazer um artesanato. O que você está fazendo aí? Só um pouco de mágica com caneta 3D. Você quer uma gravata borboleta? Pois vou te dar uma gravata borboleta. Só tenho que preencher bem. Está ficando bom. Só mais um pouquinho aqui. E pronto. Viu? Diga olá pra minha gravata borboleta, querida. Ah, é? Curti! Já volto, tá? Continuem dançando. Meus pés estão latejando. Por que eu fui usar salto alto? Ufa! Que alívio! Ah! Que nojo! Tem lixo por toda parte. Não posso andar descalço aqui. Vou pegar alguma doença maluca. Não. Definitivamente não. Terei que sorrir e aguentar. Puxa vida! Quase lá! Ai! Uuuh! Ah! Isso vai deixar uma marca. Espera. São sapatos? Que sujos! Bem... Acho que posso limpá-los. Espera aí. Esses resumoinhos me deram uma ideia. Transformação! Sapatos sujos merecem uma segunda chance. Nada que uma caneta 3D não possa resolver. Só preciso ser um pouco criativa. Só mais algumas cores. Uh! Está ficando bom! Aqui tem um espaço vazio para preencher. Tudo se resume a padrões de listras. Aqui vai o verde claro. Vou preenchendo bem direitinho. Mesmo que demore um pouco. É hora de mudar as linhas. Por essa você não esperava, né? E agora os retoques finais. Veja o meu novo sapato customizado. Inspirado no incrível Van Gogh. Falta só uma coisa para fazer. Calçar essas lindezas. Uau! Serviu perfeitamente. Tenho muita sorte. Agora posso voltar a dançar. Fala, galera! Tcharam! Tcharam! Hum! O cabelo está quase perfeito. Agora sim! Ah! Comforto perfeito! Oh! Talvez não. Não consigo encontrar uma posição! Por quê? Já é de manhã? Quem é essa? Estou horrível! Como isso aconteceu? De volta ao básico. Você sabe o que fazer. Vamos! Por favor! Vamos! Oh, não! Isso não é bom! Meu único pente! Oh, querida! Uou! Seu lanche! Papai, meu cabelo! Ah! Um problema de cada vez. Ok? Vamos lá! Isso é um trabalho para minha caneta 3D. E sua cor favorita. Rosa, é claro. Sabe dizer o que estou fazendo? Não se preocupe. Este é só o contorno. E agora vamos preencher. É um pouco entediante. Mas espere só até ver o produto final. Só mais um pouco aqui. Perfeito! Agora vou mostrar uma parte nova. As linhas seguirão um sentido diferente. E aqui vão mais alguns. Muitas linhas. É meio hipnotizante, né? Só falta mais um pouco. Agora a parte mais importante. Os dentes, é claro. Afinal, é um pente. Mas este é mais fofo do que a maioria. Tcharam! Prontinho! Uau! Ficou lindo! Os emaranhados já eram! Não dói nem um pouco! Uau! Bem macio e sedoso! Nem sinto falta do pente antigo. Uau! Dá uma olhada nessas mechas. Obrigada! Ahá! Estou arrasando com essa arte! Não posso esquecer da minha assinatura! Ei, papai! Oh! O que você fez dessa vez? É você e eu, papai! Não é bem assim! Segure-se! Vou te mostrar um truquezinho! Ok! Hum! Esse é o seu nome! Madison! Eu já sei, papai! Ah! Espera um pouco! Já sei! Deixa eu tentar! Assim? Exatamente! E aí, um A? Aham! Continue! Isso! Bem assim! É? Quase lá! Sim! Só mais uma letra! É isso aí! Quase! Tá errado! Eu não sei fazer nada! Não desista! Eu sei exatamente como ajudar! Precisarei do fundo desse vidro! Agora vou delineando com a caneta 3D! Sigo até dar a volta completa! Agora adiciono miçangas com letras! Consegue adivinhar o que estou escrevendo? É isso aí! É Madison! Essa camada adicional irá manter tudo no lugar! Agora a melhor parte! Ela vai no seu pulso! Que legal! Agora não vou mais esquecer como se escreve meu nome! Legal! Tente mais uma vez! Eu acredito em você, querida! Isso! Conseguiu! Minha estrelinha brilhante! Isso vai ficar ótimo aqui! Todo mundo adora melancia! E vai dar um toque tropical à minha festa! Vamos soltar as cortinas! Acho que isso é tudo! Ficou bonito! Esperem! Quase me esqueci de algo! Minha melancia! É linda! Vou levá-la para a sala de estar! Por que o mundo é tão cruel? O que eu vou fazer agora? Ah! Já sei! A loja está fechada! Mas eu preciso de uma melancia! Vou procurar em outro lugar! Isso não parece bom! Talvez eu tenha mais sorte aqui! Essa pode ter sido uma má ideia! Até que enfim! Melancias deliciosas! Veja minha camiseta! Isso não é importante agora! Ah! Esperem! Não tenho uma bolsa! Como vou carregar? Mas talvez eu não precise de uma! Se eu fizer mais alguns buracos na minha camiseta, posso usá-la! Bem, já está arruinada mesmo! Ok! Isso deve dar! Vou tirá-la e virar de cabeça para baixo! Agora dou um nó aqui! Vai funcionar perfeitamente! A melancia vai caber aqui! E eu posso levá-la para casa! É exatamente o que eu preciso! Vamos lá! Chegamos em casa inteirinhas! E a melancia vai ficar bem aqui! Isso foi realmente muito útil! Ei! Isso é melancia? Não! Eu quero uma fatia! Tá tão suculenta! Hum! Que delícia! Hora de tirar o lixo! Tô tão cansada! Eu preciso de um dia de descanso! Que fedor! Oh não! É o Chris! Não posso deixar ele me ver assim! Isso! É um lixo! Preciso pensar em algo e rápido! Por que ele tinha que sentar lá? Vou me esconder aqui até ele sair! Vamos, Chris! Sai! Sai! Oh não! Ele tá vindo pra cá! O que eu vou fazer? Só uma coisa a se fazer! O que? Eu não acredito! Tô indo! Ai! Agora eu realmente pareço um lixo! Mas pelo menos não passei vergonha! Não! Essa é uma má ideia! Vamos! Pense! Deve haver algo que eu possa fazer! Talvez eu possa usar algum lixo! Tempos desesperadores requerem medidas desesperadas! Quer dizer, isso não é o pior! O que? Eu não acredito! Você está bem, irmão? Sim! Vai embora! Espere! Eu te conheço? Luna? Oi, Chris! O que você tá fazendo? Você parece um assenteto! Você não precisa ser mau! Você é uma babaca! Ele é tão mau! Não! Não pode ser tão difícil assim! Ai, que chato! Ah! Olá! O que? Eu preciso desse vestido! Eu troco com você! Você é maluca! Eu? Achei que seria um bom negócio! Espere! Acho que já sei! Vou tirar os braços das mangas! E passá-los pela gola da camiseta! Em seguida, junto as mangas na frente! E amarro-as ao redor do pescoço! Ficou muito fofo, né? Meu cabelo! Assim está bem melhor! Ok! Não acredito! Tô indo! Cris? Ei! Volte aqui! Olá! Como vai? Oi, Luna! Você está linda! Que bom que você notou! Ai, meu Deus! Ele é tão engraçado! Ai, eu acabei de receber a mensagem mais doce! Não creio! Veja! O Cris me convidou pra sair! O quê? Ficou com ciúmes? Espere! Veja isso! O Cris também me convidou pra sair! Como ele pode fazer isso comigo? Homens! Deve haver algum engano! Pois é! Por que ele te pediria em namoro? Só uma de nós pode namorar o Cris, ok? Ok! E vai ser eu! Sim, certo! Veremos! Eu vou impressionar o Cris! Eu também posso fazer isso! Eu ia usar esse batom! Nossa, que pena! Isso não é um problema! Eu amo esses brincos! Eu não gostava deles mesmo! Estes têm muito mais classe! Diga isso pra si mesma! Estou pegando a minha bolsa! Eu também! Hum, essa! Você tá de brincadeira? Parece barata mesmo! Esse jeans sempre fica bem! Ele é meu! Não, não é! Solte! Eu fui primeiro! Pare! Me dê! Olha o que você fez! Pode ficar com isso! Boa sorte! Mas... 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 O que eu vou fazer agora? Não dá pra usar isso! A não ser que... Preciso fazer um buraco ainda maior! Agora vou deslizar meus braços pelas pernas! E passar minha cabeça pelo buraco! Bem assim! Puxo pra baixo! Uau! Ficou incrível! Está na hora de ir! Não tão rápido! E ficou bonito, não? Admito que estou impressionada! Até mais! Me deixa passar! Cris? Com quem ele tá? Ei, meninas! Eles são gêmeos! Vamos esquecer isso! Primeiro você! Estou aqui esperando a Mindy! Ela chegou! Tenho que ir! Oi! Como vai? Vamos indo? Hã? Eu não consigo me levantar! Isso é estranho! Na verdade, é pior! É tinta molhada! Não! Eu não vi a escrita! Por que isso tinha que acontecer comigo? Eu não consigo levantar! Estou presa no banco! Isso acontece mais do que você pensa! O que eu faço? Espere! Eu usei tinta ou cola? Ups! Arja naturalmente! Não adianta! Eu vou ficar aqui! Espere! Talvez eu possa ajudar! Eu pensei que isso funcionaria! Poxa! Tá difícil! Vamos! Sai do meu banco! Ufa! Quanta força! Isso foi exaustivo! Eu que o diga! Como está? Me diga a verdade! Tá horrível, né? Terrível! Espere! Acho que posso dar um jeito! Só preciso de alguns suprimentos! Eu vou pegar isso! Eu adoro essa calça! Ok! É o trabalho! Confia em mim! Vou pôr rifar só calçadinhos com a tinta! E vou usar alguns stencils! Isso vai ficar ótimo! Mais algumas listras aqui embaixo! Vai ficar perfeito! Eu deveria ser uma estilista! A parte de trás está pronta! Agora vamos para a frente! Esse pedaço de cartão impedirá qualquer borrão na sua pele! Você deveria me pagar por isso! Ok! Vou adicionar mais alguns detalhes! E é isso! Prontinho! O que você acha? Oh! Nossa! Que fantástico! Não acredito que tenha uma calça personalizada! Você é um gênio! Amizade é pra isso! Ok! Vamos! Oh! Cadê a minha tinta? Deve estar por aí em algum lugar! Uf! Não posso perdê-la! Oh! Acabei de cometer um grande erro! Vamos deixar esse tic-tac de cabelo mais interessante! Vou usar essa caneta 3D pra fazer uma espiral nele! Bem comprida! Assim! Isso está ficando ótimo! Acho que assim está bom! Agora vou prender no meu cabelo! O que acha, Wendy? Amei! Ficou incrível! Pronta! Espere! Posso apertar? Por favor! Por favorzinho! Deixa! Ok! Pode ir! Aqui vai! Alguma coisa deve acontecer agora? Sim! Isso é estranho! Vou tentar de novo! Vamos! Talvez esteja estragado! E se formos pra casa? Oh! Fones de ouvido! Obrigada! Eu amo essa música! Funciona, botão ridículo! É inútil! Espere! Onde você conseguiu isso? Ei! Jasmine! Uhul! Bem, isso é meio grosseiro! Talvez isso funcione! Jasmine! Sério? Hum, já sei! Isso vai funcionar com certeza! Vai ser bem alto! Hã? Que estranho! O que houve com isso? Uou! Lá, 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 lá! O que... O que aconteceu? Eu nunca mais vou usar isso! Tive outra ideia! Eu só peguei emprestado! De verdade! Ei! Preciso da sua ajuda! Esquece! Então... Que história engraçada! Entregue! É bom que esteja tudo! Sem sentimentos? Oh yeah! Uhul! Jasmine! Fala sério! O que eu vou fazer? Já sei! Bá, 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 bá! Uhul! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vou começar desenhando um círculo! Mas vou deixar um pequeno buraco de fechadura nele! Agora vou preenchê-lo! Só preciso ficar dentro das linhas! Quase pronto! Pronto! Isso deve resolver! Depois preciso desenhar algumas linhas verticais! Não posso deixar nenhum espaço! Sabe? Isso até que é bem relaxante! É como se todo o estresse fosse derretendo! Ok! Agora a próxima parte! Vou desenhar linhas ao longo da forma! Isso vai criando uma moldura! E faço o mesmo do outro lado! Então vou preencher! Posso colocar essa parte de lado agora! Agora a próxima! Desenho várias linhas bem juntinhas! Quero fazer uma tira longa de plástico! Só mais um pouco! Perfeito! Vou dobrar enquanto ainda está macia! E então fixo os círculos! Meus fones cabem bem nos espaços! Agora eu tenho meus próprios fones de ouvido! Uuuh! Que música boa! Jasmine! Olha! Hã? Uau! São muito legais, Wendy! Eu sei! São exclusivos! Vamos dançar! Espere! Não! Vamos fazer uma luta de dedões! Só pra avisar! Eu sou craque! Uuuh! Você é boa! Isso é tenso! Desista! Hum... Wendy está distraída! Você trapaceou! Uou! Olha isso! O que está acontecendo? Onde estamos? O que está acontecendo? Não olhe pra mim! Ufa! Está muito quente! Já sei! Espere! O que é isso? Um escorpião? Ai! Que nojo! Jasmine! O que você está fazendo? Onde ela foi? Estou tão confusa! Você está bem? Eu só quero água! Tanto faz! Está tão quente! Talvez eu consiga coletar meu suor! Mesmo? Ei! Ainda é água! Cadê os meus modos? Eu quero um pouco! Oh! Obrigada! Estou com tanta sede! O que é isso? Isso é diferente! Você não vê isso todo dia! Pensei que fosse só em filmes! Uou! Assim é muito melhor! Olha! Olha essa melancia suculenta! Isso é bem o que eu preciso! Tem um cheiro tão bom! Oh! Fala sério! Isso é tão decepcionante! Talvez isso ajude? O que vamos fazer? Espere! Tive uma ideia! Vou começar desenhando uma lua! Então preencho com linhas verticais! Vou deixar espaço entre cada linha! Aí eu adiciono um verde mais claro abaixo da forma da lua! Vou descendo assim! Ok! Chega! Agora coloco um pouco de vermelho! Vou seguir o mesmo padrão! Mas faço mais estreito conforme eu desço! Vai parecer com uma fatia de melancia! Viu? Agora os detalhes! Essa é a parte fácil! Vou só fazer alguns círculos pretos! Faço por toda a parte vermelha! Ok! Agora é hora de um buraco na ponta do triângulo! E mais fatias de melancia! Vou empilhar uma em cima da outra! Então passo uma cinta plástica pelos buracos! E aperto! Elas vão formar um leque! Perfeito pra esse calor! Uau! Isso vai nos refrescar! Uh! Sinto o ventinho! Minha nossa! Jasmine! Ah! Ah! Desculpe! Te peguei! Encontrei isso atrás de uma pedra! Por que você fez isso? Não é engraçado! Pelo menos eu tenho um leque! Pronta? Vamos! Ai! Quase! Sim! Ganhei! Vou pressionar o botão! Uh! Que roupa fofa! E flores lindas! O cheiro é maravilhoso! Isso é ótimo! Olá, Wendy! Minha nossa! Olha esse anel! Jasmine! Eu nunca tinha te visto! O que você está fazendo? Ai! Que romântico! Você está brincando comigo? Chega! Esse é meu! Não é meu! Entregue! Nunca! Sabem de uma coisa? Esqueçam! Pare! Você quebrou! Cadê o diamante? Ué! Que você fez isso? Não chore! Esse deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida! Pare de chorar, por favor! Eu sabia! Pare, por favor! Eu nunca tenho coisas bonitas! Isso é muito injusto! Vou fazer minha própria joia! Hã? Me espere! Talvez eu consiga consertar isso! Vou começar colocando cola no anel! Vou deixar endurecer um pouco! Aí mergulho no glitter! Isso vai dar brilho! Uau! Wendy! Isso é pra você! Um anel? Pra mim? Claro! Você me alegrou muito! Ele é lindo! Você pode pegar isso! Uau! Obrigada! O que achou? Adorei! É muito gentil da sua parte! Estamos ótimas! Muito bem! Essa capinha de celular até que é legal! Mas eu sei como deixá-la ainda melhor! Preciso da minha cola quente pra desenhar um lindo coração! Preenchendo bem todo ele! Não quero que a cola endureça antes de aplicar glitter por cima! E faço com diferentes cores por toda a capinha! Pode dizer que é a mão! Ficou perfeita! Alô! Tudo bem? Uau! Gabi! Olha aquela capinha! Ei! Onde você comprou? É incrível! Hã? Você tá falando dela? Foi bem fácil! E tudo graças a isso! O quê? Tá brincando! Uau! Você é muito talentosa! Pode fazer uma pra mim? Já é de manhã? Que sono bem bom! É melhor me vestir! Tenho que deixar esses dentes bem limpinhos! Hum! Amo cereais! Já tá na hora? Não quero me atrasar pra escola! Tenho que arrumar a mochila! Vou precisar disso! Oh! É disso! Tem muita coisa pra levar pra aula! Não quero esquecer nada! Espero que caiba tudo! Com certeza não vou deixar minha cola quente! Hum! Tá faltando alguma coisa! Ah! Te peguei! Talvez eu deva levar mais alguns brinquedos! A escola é muito chata! Uh! Isso é legal! Acho que peguei tudo o que precisava, né? Acho que recolhi tudo! Não vejo mais nada! Hum! Ok! Acho que tô pronta! É hora de ir! Uh! Tá pesada! Vamos! Não tenho tempo pra isso! Eu consigo! Sem dó nem piedade! Não! E a mochila! Não lembro de ter um buraco no fundo! Era bem o que eu precisava! Agora o que eu vou fazer? Ah! Ei! Uma caixa de papelão! Ela pode ser útil! Posso colocar todas as minhas coisas dentro! É do tamanho perfeito! Só mais algumas coisinhas! Quem precisa de mochila! Ok! Vou tentar de novo! Credo! Ainda tá pesada! Não tá levantando! Sério isso? De novo? Por que isso continua acontecendo? Tá começando a ficar frustrante! Agora o que eu vou usar? Minha cola quente! Vai salvar o dia! Vou começar aplicando uma fina linha de cola ao longo da caixa! Sem pressa! Quero que fique bem retinha! E não quero que fique nenhuma falha! Desenho mais quadrados desse lado! E faço isso por toda a caixa! É até meio relaxante! Cobri toda ela com quadrados! Agora vou desenhar mais linhas na lateral! Quero que elas encontrem as linhas no topo da caixa! Só preciso fazer assim! Lentamente! Agora faço duas alças e fixo na estrutura! E removo a caixa! Agora tenho uma bolsa nova! Perfeita pra carregar todas as minhas coisas! E tudo graças a minha cola quente! Como tá o bebê, mamãe? Aposto que deve ser muito aconchegante aí dentro! Ai, que amor, Gabi! O bebê tá ótimo! Espera! Vou atender essa chamada! Alô? Uh! Tudo bem? Não demora, mãe! Hum! Aquela almofada me deu uma ideia! Ok! Tchau! Oh, Gabi! Olha só você! Ah! Oi, mãe! Vou ter um bebê também! Que amor! Ah, Gabi! Vai ser uma ótima irmã mais velha! Espera! O que tá acontecendo? Tô tentando ouvir o bebê! Tô ouvindo alguma coisa! Provavelmente é a salsicha que comi no almoço! Querida, faça alguma coisa! Me ajuda! Hum! Acho que a Gabi tá se divertindo! Vou deixar vocês brincando! Ah, tive uma ideia! Aqui, pai! Beba isso! Oh, obrigado, querida! É muita gentileza! É hora da sua transformação! Acho que vou fazer suas unhas! Mesmo? Ok! Ótimo! Socorro! É sério! Ótimo! Vou ver o que eu posso fazer! Você não consegue fazer nada sem mim! Ok, o que temos? Deixa eu pensar! Claro! A Gabi ama essa boneca! Espera! Já sei o que fazer! A boneca da Gabi está quase tendo bebê! Preciso de mais um brinquedo! Vou colocá-lo na barriga da boneca! Aí, passa um filme plástico ao redor! Agora, com cuidado, modelo argila ao redor! Depois, vou precisar de cola quente! Faço cola sobre a argila, movendo ao redor em círculo! Quero cobrir toda a barriga! Agora, posso tirar da boneca! Com cuidado, corto o excesso de filme plástico! Quero que a argila fique bem redondinha! Assim! Agora, a parte divertida! Tenho que ser criativa! Vou pintar sobre a cola! Quero deixar o mais alegre e colorido possível! Ficou tão lindo! Posso colocar de volta na boneca! Oh, Gabi! Olha o que eu tenho! Uau! Minha boneca vai ter um bebê! Ah, não! Ela vai ganhar agora! Não temos tempo a perder! Temos que operar! Não se preocupe! Vai ficar tudo bem! Eu sei o que estou fazendo! Respire fundo! Isso! Apenas relaxe! Continue respirando, mesmo com a dor! Você está indo muito bem! Ok! Emporra! 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 Deixa eu secar o suor! Que tal? Espera! Minha nossa! Já consigo ver o bebê! Oh, é tão fofo! Ele tem a sua... Deve ter puxado ao pai! Ela é incrível! Vocês formam uma linda família! Cadê ela? Ainda bem que comprei essas flores! São tão perfumadas! Perfumadas! São pra mim? Ah, não! Me dá! Ah, ok! É muito bom te ver! Faz tanto tempo que não saímos! Claro! Lá está o Cris! Espera! O que a Luna está fazendo? Poderia me deixar sozinho? É a Gabi! Sai daqui, Luna! Sério? Vaza! Ei, Cris! Você me deve uma explicação! Ah, oi, Gabi! O que ela está fazendo aqui? Não é o que parece! Essas são pra você! São lindas! Acho que eu devo ir! Esse jogo é incrível! É o melhor jeito de matar o tempo! Poderia jogar o dia todo! Oi, Cris! Ah! De onde você saiu? Achei que a gente podia passar um tempo juntos! Então, você gosta de videogame, né? Eu também! Gosto daquele jogo com carinha encanador! Quem sabe a gente pode jogar juntos uma hora dessas? Tipo agora! Tá brincando! Ah, não! Não tá! O que você acha? Acho que não! Vou me espremer aqui! Ah, dá licença! O que você tá fazendo? Não fui eu! Ela fica tentando me paquerar! Diz pra ela, Luna! Tô fora! É sério! Eu sou totalmente inocente! Não gostei disso, Cris! Eu não fiz nada! Hum... Bem, isso tem que acabar! E acho que sei como! Não é a foto mais favorável! Mas é bem o que eu preciso! Tem algumas modificações que tenho que adicionar! Primeiro vou colocar uma corrente no topo da foto! E então pego a cola quente! Pra cobrir meu rosto e a corrente! Aí recorto! Precisa disso mesmo? Deixa eu dar uma olhada! Uau! Que tal? Ai... É... É ótimo! Sabia que você ia gostar! Sabe? Se isso deixa a Gabi feliz, vale a pena! Hora de comer algo! Procurando um lanche, é? Tem um bem aqui! Oh, é você? Ah, o que é isso? É a Gabi? Vou nessa! Funcionou perfeitamente! Eu sabia! Isso é pra dar uma lição! Uau! Posso ver? Por favor! Por favor! Uau! É pra mim mesmo? Uau! É sério? Uma pulseira? Pra mim? Uau! Não acredito! Vou colocar agora mesmo! Amei! É perfeita! Vou guardá-la pra sempre! Sou tão sortuda! Vou te guardar pra sempre! Onde eu for, você vai comigo! Esse jogo é muito bom, né? Vamos! Faça um desafio! Você precisa chegar lá pra completar o jogo! Que dia! Tô tão cansada! Nos divertimos muito! Pronto! Você tá bem tapadinha! Bons sonhos! Hum! Que cereal bem delicioso! O que você acha? Tem que comer tudo! Não curte muito, é? Tudo bem! Vou pegar alguma outra coisa pra você! Podemos atacar as geladeiras juntas! Vamos lá! Deve ter algo de que você goste! Espera! Tá faltando alguma coisa! Normalmente tem um elástico na porta! Isso é pra te impedir de abrir a geladeira! Você não pode comer porcarias, ok? Ok, mãe! Você vai me agradecer no futuro! Onde será que foi parar? Espera! Isso significa que posso comer o que quiser! Vai ser ótimo! Vamos ver o que temos! Hum! Frutas! E vegetais! Eca! Deve ter algo mais! Eca! Que nojo! Cadê todas as coisas boas? Aham! Ali! Creme de chocolate! Meu favorito! Hum! Eu quero! Não consigo alcançar! Espera! Já sei! Devia ter pensado nisso antes! Aham! Você é meu! Valeu todo o esforço! Mas o quê? Minha pulseira! Por quê? Não! Por que isso teve que acontecer? É muito injusto! Querida! O que houve? Mãe! Uma tragédia! Minha pulseira arrebentou! Tá por todo o chão! Oh! Entendi! Deixa eu juntar as miçangas! Não sei se consigo consertar! Ah! A vida é muito cruel! Espera! Isso é creme de chocolate? Me dá pra cá! Hum! Acho que tive uma ideia! Isso deve funcionar! Vou colocar o pote sobre a mesa! Então aplico uma fina linha de cola na base dele! Pronto! Assim tá bom! Agora preciso das miçangas! Para colocar sobre a cola! Vou usar miçangas menores pra intercalar! E preciso da cola quente de novo! Pra cobri-las! Isso vai mantê-las no lugar! Vou fazer o mesmo ao redor de todo o frasco! Agora já posso retirar! Gabiê! Olha o que eu tenho! Uma pulseira nova! Uau! Já quero usar! Ficou incrível! Uau! Olha só! Tem até o meu nome! Valeu, mãe! Eu faço qualquer coisa por ti! Né, né! Boa tentativa, geladeira! Mais sorte na próxima! Ah! Ok! Que estranho! Eu posso fazer minha própria pulseira! Deveria! Aí seríamos gêmeas! Eu não gosto dessas agulhas de tricô de jeito nenhum! Ainda assim, é bom passar um tempo com a minha netinha! Ai meu Deus! O que é isso? E pronto! Excelente! Querida! Querida! Olha o que eu fiz pra você! Você tricotou um suéter pra mim? Obrigada! Aqui está! Uau! É muito pesado! Bem, o que acha? Obrigada! É... Ótimo! Se eu usar isso na escola, vou ser motivo de chacota! Vou perder toda a minha credibilidade! Olha! Parece que ela está se escondendo! Uhul! Você é uma babaca! Sem chance! Eu não quero isso pra mim! Ei, vovó! Ela adormeceu! Droga! O que vou fazer com esse suéter? Espere um segundo! Tive uma ótima ideia! É hora de um grande truque com roupas! Certamente vão fazer esse suéter funcionar pra mim! Vou mudar a gola alta para uma blusa! Sim! Parece muito bom! Mas agora o que fazer com essas mangas? Ei! Vou amarrá-las em volta da minha cintura com um cinto! Apenas um pequeno nó quadrado e rápido! E vou esconder as pontas soltas pra que ninguém as beija! E pronto! De suéter super dimensionado ao vestido de suéter! Oh! A vovó é tão fofinha! Eu vou cuidar pra não acordá-la! Ela precisa de um cochilo! Ela me trata tão bem! Vamos ver quem ria de mim agora! Uau! Que vestido incrível! Uma obrigada! Minha avó que fez! Uh! Chegou a hora de uma grande festa! Ei! Trouxe um presente de aniversário pra você! Ah, meu Deus! Muito obrigada! De nada! Hora do lanche! Eu amo presentes de aniversário! São tudo de bom! Fico imaginando o que será! Oh! É emocionante! Oh! Uau! O que é? Ele não tem, tipo... Nada de bom gosto! Ei! Você gostou? É uma saia, certo? É... Muito longa! Na verdade, é uma calça! Gostei muito da cor! Oh! Caramba! Ela é absolutamente horrível! Espere! Não se preocupe! Podemos resolver isso! Uh! Certo! Vamos sentar! Tudo bem! É hora de salvar esse desastre de aniversário! Aqui está essa calça larga gigante! E agora vou precisar de uma tesoura para o próximo passo! Vou só cortar essa perna! Ótimo! Agora vou tirá-la novamente! Ela não é mais uma calça! E vou vesti-la sobre a minha cabeça! E então essa perna se torna uma manga! Pronto! A calça de desastre agora é uma blusa! Olá a todos! Estou de volta! Uou! Surpreendente! Eu não sabia que a calça era, na verdade, uma camisa! Meninos! Vai ser uma viagem incrível! Mal posso esperar para me bronzear! E vou me esbaldar na primeira classe também! Até logo! Preciso terminar de fazer as malas! Vou levar tudo! É melhor arrumar meu chapéu de sol também! Não posso levar esses sapatos! Sem chance! O que eu preciso mesmo é de umas sandálias de praia! Hmm... Eu sei que elas estão em algum lugar! Ah! Um rato! Ele está destruindo totalmente as minhas sandálias! Devolva isso, seu voador! Eu disse pra me dar... Ah! Só! Cai fora! Bom, sumiu! Ei, espera um segundo! Tive uma ideia genial! Eu tenho essas galochas velhas! Vou cortar a ponta! Aqui vamos nós! Saiu imediatamente! E agora vou precisar fazer outro corte aqui! E pronto! Uhul! Ficou ótimo! Agora tem um novo par de sandálias! Perfeito! Pegue isso, seu rato burro! E finalmente está na hora da praia! É dia de lavar roupa! Ainda bem que não tenho muita coisa pra lavar! Oh, meu jeans! Eu amo este! Ele é mesmo o meu favorito! E é isso! Apenas uma pequena carga de roupas! Aqui vamos nós! Não deve demorar muito! Vou marcar o tempo no meu relógio! E eu posso muito bem sentar aqui e esperar! Uau! Estou aprendendo muito! Sim, só esperando minha roupa ser lavada! Ah, está pronta! Eu te ligo mais tarde! Sim, esta aqui é minha saia... O quê? O que aconteceu? Está tão pequena! Não, 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 não! Isso não pode estar acontecendo! Por favor, não com o meu jeans favorito! Ah, parece que ele está bem! Melhor experimentar pra ter certeza! Vamos! Entre! Só tenho que puxar pra cima! Sem chance! Deve ter encolhido um pouco também! Meu jeans favorito! Totalmente arruinado! Não posso acreditar! Isso arruinou completamente o meu dia! Sinto como se tivesse sido traída por ele! Eu não fiz nada além de amá-lo! Espere! Talvez eu possa fazer algo! Vou vestir isso ao contrário! Só preciso deslizar as duas pernas! Então... É só puxar pra cima! Sim, está funcionando! E enganei a calça totalmente! Adeus, saia! Não preciso mais de você! Sim! Meu jeans favorito vive outra vez! E ele ainda parece tão bom quanto antes! Posso finalmente começar meu dia! Parece que essa é a caça certa! Meu pedido deve estar chegando! Aqui está o seu pacote, senhorita! Sim! Eu adoro receber pacotes! E esse é da Austrália! Só preciso abrir essa caixa! Vamos, Fita! Eu preciso que você saia! Sem chance! Claro! Vou usar a tesoura! Aqui vamos nós! Está cortando direto na fita! Tenho que cortar toda a fita! Finalmente! Agora é só abrir a minha caixa! Oh, não! A tesoura cortou o meu casaco! Não! Está completamente arruinado! Que descuido! Bem, talvez haja algo que eu possa fazer! Ok! Vou vestir e ver a situação! Agora vou precisar da tesoura novamente! Vou cortar onde já estava cortado! Pronto! Cortei tudo ao redor! E agora posso usar a metade inferior como uma saia! Os botões irão mantê-la no lugar! Aqui vamos nós! E uma pequena jaqueta e uma saia agora! Uau! Ficou incrível! Vou precisar de uma foto! Essas selfies vão bombar! Sim! Essa é a foto escolhida! Com certeza! Espero que ela curta! Ela curtiu! Achou muito legal! Sim! Não posso esperar para relaxar! Eu mereço! Certo! É melhor vestir o meu maiô! Ah não! Meu maiô está totalmente arruinado! Droga! Esqueci completamente de tirar a barra de chocolate daqui! Não tenho como usar isso agora! O que eu vou fazer? Espere! Acho que sei como salvar a minha tarde! Tudo bem! Vou precisar desse lenço do meu chapéu! Sim! Parece que é muito com o que fazer aqui! Excelente! Vou começar enrolando em volta da minha cintura! Legal! É quase uma saia! Fofa! Mas eu não terminei! Vou puxar por entre as pernas! E em seguida, prender sob o nó que amarrei! Agora vou enrolar um pouco a borda superior! Então vou usar isso para fazer outro nó nas minhas costas! Pronto! Vai ficar no lugar! Tcharam! Fiz um maiô novo! E agora finalmente posso pegar um sol! É melhor cuidar da minha hidratação! Uou! Que maiô! Que maiô! Pare de olhar para ela! Vamos! É um bom maiô! Se é que posso dizer! Muito bem! Já tenho meu molde e uma seringa! Hora de preencher! Uh! Tá brilhando! Que divertido! Só mais um pouquinho! E pronto! Agora deixa secar! Acho que já tá bom! Hora de tirar do molde! Isso! Adorei meu unicórnio brilhante! Olha como minha capinha ficou legal! Como pode? Preciso ler até o fim! Ok! Faz sentido! Agora eu entendi! Mas e se... Au! Minha cabeça! Ai! Turma dos descolados? Minha nossa! Ok, ok! Mantenha a calma! Pode ser uma ótima oportunidade para mim! Uh! Hora de entrar! Oh meu Deus! Incrível! Olha quantas pessoas ligadas nessa sala! Eles estão fazendo um monte de tatuagens! E aquela pessoa tem uma guitarra! Demais! Continua! Vai ser a melhor tatu! Uf! Parece que isso dói! Tomara que estejam usando agulhas esterilizadas! Oh! Ela parece ser simpática! Hum! Acho que não! Uou! Ela acabou com aquele cara na queda de braço! Ah! Minha nossa! É a professora! O quê? Um código de vestuário? Bem! O que preciso usar? Vamos ver! Nossa! Piercings! Muitos piercings! Ah! O que eu vou fazer? Não sou descolado é o suficiente para essa turma! Mas tem essa lição de casa! Fiz tudo! Ei! Espera aí! O clipe! Minha nossa! Dá para improvisar com isso aqui! Muito bem! Vou precisar de mais clips para isso! Quatro deve dar, eu acho! E agora preciso de um alicate! Vou colocar estes ganchinhos nos lábios e no nariz! Agora só falta trocar de roupa e mudar o cabelo! Hora de me apresentar à turma de novo! Que irado! Bem-vinda à nossa turma! Arrasou! É uma de nós! Olha os piercings no rosto dela! Que coragem! Tô na dela! Preciso tomar a iniciativa! Ei! Aham! Tá! Façam isso depois da aula, por favor! Ok! Beleza! Mas ei! Senta do meu lado! Ei! Corre! Vamos ficar ensopados! Uh! Ufa! Parece que tá parando! Ainda bem! É! Choveu bastante! Ah não! Meu tabuleiro! Tá destruído! Como isso foi acontecer? Olha! Fica quietinha aqui! Eu volto logo! Droga! Muito bem! Tô quase pronta pra fazer isso! Só preciso proteger espaço! Luvas? Pronto! Arregaçar as mangas! Já escolhi os moldes e agora preciso apresentar um pouco de glitter! Ok! Vou começar a despejar nos moldes! Não muito! Preciso fazer outra mistura! Algo vermelho, eu acho! E claro! Mais glitter! Ok! Bom! Vou despejar no segundo molde! Perfeito! Eu só preciso deixar secar e... Acho que tá pronto! Isso! Estão saindo direitinho! Tá ficando ótimo! Só preciso fazer mais alguns! Tá começando a ganhar forma! Agora preciso de uma mistura transparente! Parece que a consistência tá boa! Vamos despejar dentro do molde! Preciso encher o quadrado todo e cobrir os quadradinhos! É preciso colocar a quantidade certa também! Ok! Todos os cantos estão preenchidos! Menos este aqui! Isso! Prontinho! Ah, meu Deus! Olha só! Ficou ótimo! Ei! Não fica triste! Fiz um novo tabuleiro pra você! Fez pra mim? Pra mim? Uau! É incrível! Ei! Quer jogar? Uf! Só preciso garantir que tudo fique perfeito! Ok! Voltei! Aposto que ela vai adorar esse presente! Vou fazer uma surpresa! Adivinha quem é? Aham! Hum! Quem pode ser? É uma pessoa... Oh, Jake! É você! Feliz aniversário! E olha só! Trouxe um presente! Uh! Fiquei curiosa! Mal posso esperar pra ver o que é! Eu sei que ela vai adorar essa... Colher! Ah, não! Como isso foi acontecer? Preciso me lembrar do que fiz antes de vir pra cá! Uau! Esse colar é mesmo lindo! Ela vai adorar! Dessa vez eu arrasei no presente! Espera aí! Já tá na hora? Oh, droga! Eu vou chegar atrasado! Preciso ir! Ah! Eu não acredito que fiz isso! Ah! Que? Uau! Eu tô muito forte ou essa colher é pior do que eu imaginava? Ha! Mas ela tem um brilho legal! Acho que eu posso fazer alguma coisa com ela! Ok! Peguei um alicate e vou curvar o cabo da colher! Prontinho! É só pra prender a corrente! E agora vou acrescentar um pouco de glitter porque... Claro! Uau! Olha só! Prontinho! Agora já secou! Uau! Ficou lindo! Bem melhor do que eu esperava! Ah! Ok! Acho que salvei o dia! Hã? O que ela tá fazendo? Nossa! Ela dormiu! Mas ainda precisa receber o presente! Hora de acordar ela de um jeito divertido! Uau! Não acredito! Estão todos aqui! Bora! Trouxe isso de presente! Espero que goste! Minha nossa! Muito obrigada! Eu adorei! Uau! Esses biscoitinhos de gengibre estão consigo ótimo! Lá está ela! Minha nossa! Que linda! Adoro quando ela sacode os cabelos em câmera lenta! E os óculos parecem ser bons! Aposto que ela consegue enxergar longe! Oi! Aceita um biscoitinho? Aceita! Obrigada! Hum! Que delícia! Pega! Dá uma mordida também! Ah! Seria maravilhoso se isso acontecesse! Onde é a sala, hein? Muito bem! Vou criar coragem em cumprimentá-la! Uf! Eu consigo! Eu consigo! Vai dar tudo certo! Ah! Ah não! Ah! Eu caí feio! O que é isso aqui embaixo? Um cortador de biscoitos! Uau! Ela é linda demais! Na verdade, tive uma ideia genial! Vou usar esses dois moldes para formar um coração! Prontinho! Agora preciso preencher o centro! Vou usar essa seringa para manter tudo limpo e no lugar certo! Aí está! A luz UV vai fazer secar mais rápido, mas preciso de um pouco de glitter! Esses coraçõezinhos com estrelas e flores são tão bonitinhos! E agora eu vou colocar este aqui em cima! Excelente! Fiz esse chaveiro para você! Oh! Nossa! Você fez para mim? Adorei! Hum! Hum! Que balas gostosas! Ah! Ei! Olha esse troféu! Eu ganhei! Dá para acreditar? Não é incrível? Ficou impressionada? Fiquei! Olha! Minhas balinhas cabem certinho aí dentro! Quê? Não! Hum! Gostosas! Olha! Foi assim que ganhei o troféu! É! Para o melhor mergulhador! Eu! Euzinho! Oh! Uau! Agora eu entendi! É demais! É! E eu estava esperando para dar isso a você! Opa! Que chaveiro incrível! Você que fez? Foi fácil de fazer! Só precisei de uma sacolinha plástica e depois enfei conchas pequeninas dentro! Aí enchi a sacolinha de resina azul clara! Despejei tudo dentro da sacolinha com as conchas dentro! Parece água do mar! Ok! Deve dar! E agora é só deixar secar! Prontinho! Em seguida tirei a sacolinha! E depois, claro, coloquei a árgola com a corrente! Fiz isso no cantinho de cima do quadrado e tcharam! Ficou pronto! Olha! E cabe certinho nessa parte do troféu! Minha nossa! O troféu ficou ainda mais bonito! Ficou mesmo! Estou orgulhosa de você, pai! Muito obrigado, querida! Adoro me concentrar nas minhas obras de arte! Oh! Ei! O que você está aprontando aí? Não! Não olha! Não ficou bom! Quê? Fala sério! Deixa eu ver! Aposto que não está tão ruim! Ok! Veja! Uau! É incrível! Arrasou! Oh! Hum! Mas você fez uma bagunça, Jake! Eu sei! Espera! Eu vou dar um jeito nisso! Espera um pouco! Vou fazer uma coisa! Primeiro, eu preciso apontar este lápis! Prontinho! Olha aqui, espiral divertida! E agora eu posso pregar um anel nela! Olha! Ficou igual a uma flor! Deu mais certo do que eu imaginava! Tcharam! Fiz esse anel pra você! Não acredito! Ficou maravilhoso! Não acredito que você fez isso com raspas de lápis! Ei! Uau! Ela está linda hoje! E eu pareço bem... Menos linda! Que tristeza! Ela parece em péssimo estado hoje! Ei! Eu sei o que posso fazer pra ajudar a animá-la! Essa tesoura vai ser a solução! Com certeza! O que você está pensando? Você está meio que me assustando! Não! Sim! Paradinha! Preciso fazer alguns cortes! Vou seguir a linha da costura aqui! Sim! Eu sou um gênio! Agora é só remover as mangas! Uau! Melhorou muito! Mas ainda não terminamos! Meus óculos? Já sei! Vou tirá-los! Quem precisa ver, né? Além disso, vou esticar um pouco esse buraco também! Assim! Ok! Eu trouxe o suco, como eu disse que faria! E eu trouxe os copos! Mas isso não é tudo, não! Eu também trouxe um pouco de chocolate! Ai meu Deus! Eu adoro muito isso! Eu também! Vamos abrir o vidro agora mesmo! Uau! Olha que coisa mais deliciosa! Espalho sobre a sapatia! Aqui está! Este é pra você! Excelente! Muito obrigada! Vou precisar de um guardanapo pra essa delícia! Hum! É tão bom! Obrigada! É claro! É pra isso que os amigos servem! Agora vou pegar um pouco pra mim! Ah! Ah não! Pinguei em toda a minha roupa! Ah não! Espere! Pegue este guardanapo! Deve ajudar! Ótimo! Obrigado! Espero que funcione! Não! Tudo que fez foi espalhar mais! Oh droga! Deve haver algo que eu posso fazer pra ajudar! Espere! As fitas no meu cabelo podem ser a solução! O que eu devo fazer com isso? Confie em mim! Certo! Segure sua regata! Vire ela, por favor! Muito bem! Agora é hora da fita! Vou passar pelas alças assim! Ok! Pronta! Vamos fazer a volta sobre a sua cabeça! Bom! Ok! Mas ainda não terminamos! Eu preciso da fita de novo! Eu quero puxá-la pra baixo pelo interior da blusa! Vou fazer do outro lado também! Ah! Entendi! Eu posso continuar daqui! Agora é só amarrar nas costas! Olá meninas! Chegamos para o piquenique! Salvamos o seu look bem a tempo! Nossa garota! Você está um arraso! Ah! Obrigada! Vamos comer! Temos muitos lanches! Vamos ver! Uau! Essa roupa é fofa! Amei! Oh não! É muito cara! Deixa eu verificar! Sim! Meu bolso está completamente vazio! E o outro? Droga! É apenas um dólar! Ok! Vou ter que me virar com o que eu tenho! Não! Não! Sem chance! Esse definitivamente não! Oh! Aqui vamos nós! É isso que eu preciso! Uou! Nossa! De onde veio esse buraco? Só pode ser brincadeira! Espere! Eu sei o que fazer! Tudo bem! Minha calça está furada e eu tenho uma tesoura! Hora de começar a cortar! Vou partir daqui! Eu quero que o corte fique suave e reto! Bom! Então eu vou girar e subir nessa direção! Aqui está o buraco! E vou cortar bem em volta assim! Feito! Transformei uma calça com furo em um top super fofo! Sou um gênio! Quer saber? Eu preciso fazer uma selfie disso! Tudo bem! Tenho minhas músicas e agora preciso da minha tinta! Vamos pintar! Sim! Amo essa cor! Essa é muito bom! Deixa eu pintar aqui! Por que estou sozinha? Agora tenho que mandar uma mensagem para ele! Estou sentada aqui esperando por você! Que chato! O que é isso? Oh não! Não pode ser! É tinta molhada! Não! Eu não acredito! Minha mão está cheia de tinta agora! Espere! Oh não! Minha calça! Eu sentei na tinta molhada! É horrível! Por que isso está acontecendo comigo? O que eu vou fazer agora? Talvez eu possa limpá-la! Deixa eu tentar limpar a minha mão primeiro! Não faz nada! Será que do tecido sai fácil? Não tem jeito! Essa é a pior coisa que já me aconteceu! Sim! Isso está ficando bem legal! Estou curtindo! Hã? Aquela menina ali está chorando? Bem, isso me faz sentir mal! Ela está chorando muito! Ei! Aposto que posso resolver isso para você! Você está falando comigo? Você é a única outra pessoa aqui! Vem cá! Vem! Acho que não tenho nada a perder! Ei! Pare de chorar! Aqui! Pegue isso! Oh meu Deus! Ah! Desculpe! Aqui está meu lenço de verdade! Não! Apenas se afaste de mim! Isso não está ajudando! Espere! Espere! Eu prometo te ajudar com esse problema! Segure firme! Deixe-me aplicar um pouco de tinta na sua calça! Tudo bem! Vire-se por favor! Obrigado! Isso está ficando ótimo! Só tenho que espalhar muita cor pelas pernas! Vou usar um amarelo aqui! Ah! Está ficando incrível! Faço do outro lado também! Sim! Mais tinta! Mais tinta por tudo! Ai meu Deus! Ficou sensacional! Não acredito! Bem! De nada! Fiquei satisfeito com o resultado! É bem! Eu tenho que pagar pelo que você fez! Uou! Muito obrigado! Tchau! Eu não posso acreditar quanto dinheiro ela pagou! Ei! Desculpe! Me atrasei! Mas estou aqui agora! Ah! Tenho umas notícias pra você! Sim! Precisamos ir até ali primeiro! Vamos! Oi! Você voltou! Olha! Eu tenho uma nova placa! Design original! 10 dólares! Ufa! Esse tempo está maluco hoje! Olá senhorita! Aqui está o nosso menu pra hoje! Obrigada! Ai meu Deus! Ele está sentado ali sozinho! Ele está olhando! Eu vou só assinar! Um toquezinho de sedução! O que foi isso? O que há de errado comigo? Ele usou aquela velha técnica de flerte! Oh! Olha! Aquele cabelo ruivo é maravilhoso! Ela é tão linda! O que? É nisso que ele está interessado? Devo dizer que este é um dos melhores bolos que eu já fiz! Ah! Parece que tenho que anotar um pedido! Lá vou eu! Olá senhor! O que eu posso fazer por você? Uau! Você está usando vermelho! Minha cor preferida! Bem, isso é legal! Mas o que eu posso fazer por você? Ah sim! Vou querer isso, por favor! Espere! Ele disse que vermelho é a cor favorita dele? Eu não tenho nada de vermelho! Nem roupa, nem cabelo! Não é justo! Como eu poderia saber? E ele deu a ela toda a atenção do mundo só por causa daquele avental vermelho! Ela está super chateada porque aquele cara apertou comigo! Bom, tanto faz! Aqui está o seu pedido! Espero que goste! Eu não acredito! É muita injustiça! Senhor, trouxe o seu pedido! Aqui está! Sim! Que maravilha! Meus vegetais vermelhos favoritos! Bom apetite! O que ele está fazendo agora? Comendo alimentos vermelhos? Não! Aí vem outra garota! E ela está de vermelho! Ele também a achou linda! Só porque ela está de vermelho! Espera um segundo! Talvez se eu... Ou se eu pudesse... Ai meu Deus! Acho que sei o que posso fazer! Vamos ver! O que eu tenho a mão aqui? Ah, é claro! Meu guarda-chuva vermelho! Eu só vou desmontá-lo! Bem, é hora de transformar esse guarda-chuva em uma saia! Eu amo a forma e a cor brilhante! Ele está olhando para mim! Olá! Como você está? Minha nossa! Eu preciso dar essa flor para ela agora! Essa rosa me lembrou de você porque você é um encanto! Muito obrigada! Ou você gostaria de ver comigo? Hã? E que negócio é esse? Um guarda-chuva ou algo assim? Eu sinceramente nem sei o que fazer sobre isso! Ah, meu Deus! Estou ficando bem sonolenta! Hora de dormir! Mal posso esperar para acordar nova em folha! É meu telefone? Cadê? Achei! Tudo bem! Quem está ligando? Alô? É amiga! Estou em uma festa agora e está ótima! E você deveria vir também! Todos nós queremos você aqui! Oh, eu estou tão cansada! Espere! Oh! E que dia é hoje? Eu esqueci! Não! Hoje é o dia da grande festa! Eu esqueci! O que eu devo vestir? Oh, isso deve ficar legal! Ok, deixa eu enxergar o espelho na minha bolsa rapidinho! Ei, Penny! Eu vim! Oi, pessoal! Me desculpe o atraso! Oh, garota! O que é que você está vestindo? É assim que ela se veste pela festa? Isso é uma escolha, eu acho! Caramba! Não! Não posso deixar minha câmera registrar isso! Sim, sinto muito dizer isso! Mas você não está vestida de acordo! É o estilo fofinho demais! Eu não acredito que cometi um erro tão grande! Tem que haver algo que eu posso fazer para consertar isso! Não! Nenhum desses laços funciona! Mas ainda são muito fofinhos! Chega de tiaras divertidas! Ah, espere! Eu tenho essas duas presilhas! Sim, isso pode funcionar! Vou soltar minhas tranças! Aqui vamos nós! Bonito e solto! Agora ao trabalho! Tudo bem! Piranhas apostas? Vamos lá! Vou puxar meu cabelo para cima e depois colocar a piranha assim! Agora vou torcer meu cabelo e depois prender de novo! Em seguida só falta espalhar um pouco o cabelo! E vou precisar de alguns grampos para que fique no lugar! Deslizou no lugar certo e ficou firme! Maravilha! Agora é claro que tem que fazer do outro lado também! Efeito! Chega de olhinhas fofinhas na cabeça! Oi Penny! Eu vou também! Minha nossa! Amei demais o que você fez no cabelo! Ficou incrível! Não dá nem para acreditar que você resolveu isso rápido assim! Uou! Confiram ela agora! O cabelo dela está muito melhor! Uou! Definitivamente preciso tirar uma foto dela agora! Sim! Passa fotos da gente! Nós estamos lindas! Enche uma seringa com resina hipóxi com glitter e injete ela em um molde de borboleta! Deixe secar! Depois remova o molde! Prenda uma corrente e um ganchinho nas asas! Pronto! Agora você tem lindos brincos! Uau! Ficaram maravilhosos! Quem disse que brincos precisam ser caros? Oi David! E aí? Gostou de alguma coisa? Há várias opções! Gostei disso! Uau! É tudo muito lindo! Mas acho que não tenho grana para comprar nada! Depois eu volto! Tchau! Acho melhor eu mesmo a fazer minhas joias! Tenho tudo o que preciso aqui! Vamos ver no que vai dar! Ah! Isso pode ser útil! Vou colocar as contas em um fio de nylon! Isso é mais difícil do que eu pensava! Quase! Vamos lá! Consegui! Agora só falta amarrar! Vamos tentar de novo! Estou super feliz por ter conseguido! Hum! É pequena demais! Talvez eu possa deslizar pela minha mão? Oh! Não vai dar certo! Vou precisar aumentar a pulseira! Não! De novo não! Que chatice! Já chega! Maldita pulseira! Eu só queria uma coisa bonita para usar! De onde esses limões vieram? Uau! Veja só isso! Tem um monte! Tive uma ideia! Se você é fã de frutas e joias, vai adorar essa combinação! Fatia um limão! Cuidado para não cortar os dedos! Coloque as fatias em uma bandeja e leve ao forno aquecido! Asse as fatias de limão até secarem! Isso mesmo! Mas elas não são para comer! Em seguida, enche um copo com vidro líquido! Use um palito de madeira para mergulhar a fatia de limão dentro! Certifique-se de que o limão esteja totalmente coberto e deixe o excesso de líquido escorrer! Põe um gancho de brinco no buraco feito pelo palito! Eu faço o mesmo com as outras fatias! Uau! Adorei! A mãe natureza ficaria orgulhosa de mim! Agora é minha vez de faturar uma grana! Estou aberta aos negócios! Hum! O que achou? Amei! Vou levar um par! Aqui está! Oi, Ava! Adorei seus brincos! Posso trocar com você? Claro! Aqui está! Uau! Eu queria tanto eles! São muito lindos! Eu deveria estar em um comercial de shampoo! Que mergulho fenomenal! E de quebra ainda encontrei essa concha! Hum! Já sei! Dá pra fazer um presentinho com isso! Vamos transformar essa concha em algo especial! Comece pintando ela de azul! Não deixe nenhuma parte sem pintar! Depois deixe a tinta secar! Tinta secar! Agora vamos precisar de tinta dourada! Pinte as bordas da concha de dourado fazendo um contorno! Uma faixa fina, assim! Pegue um pedaço de fio e use um alicate para dobrá-lo pra trás! O objetivo é criar uma pequena alça no fio! Faça um furo na concha e passe o mesmo fio dentro dele! Agora acrescente uma pérola para decorar a concha! Depois use um alicate para dobrar o fio pra trás! Não queremos que a pérola caia! Agora pegue outro pedaço de fio e o enrole na concha! Continue enrolando até obter algo parecido com isso! Assim que tiver terminado, aperte o fio contra a parte de trás da concha! Depois prenda uma correntinha! Agora você pode carregar um pedacinho do mar pra onde quer que vá! Oi! Posso sentar aqui? Tudo bem? Ah! Oi! Eu te vi do outro lado da praia e quis vir pra te dar isso! É sério? Pra mim? Vai ficar lindo em você! Espero que goste! É encantador! Então, pensei que a gente podia dar um rolê mais tarde! O que acha? Quem sabe comer em algum lugar? Não posso esperar! Hã? Esse colar é igual o meu? Onde você conseguiu isso? Eu preciso ir! Homens! Ops! Eu estava indo pra cá! Oh! Essa ficou ótima! Boa! 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 Não faça isso! É, tira uma foto minha! Ok! Isso! Deixa eu fazer uma pose! Ah, claro! Tá bonitão! Me sinto super à vontade na frente das câmeras! Ops! Não! Não! Essa foi por pouco! Peraí! Meu colar me deu uma ideia! Mantenha seu celular em segurança com este truque! Comece com um pedaço comprido de linha! Vamos precisar também de miçangas coloridas! Passe a linha dentro de uma delas! Depois, insira outra miçanga de cor diferente! Alterne as cores preenchendo a linha! Assim que tiver feito isso, dê um nó na linha e admire sua nova pulseira! Mas não corte a linha que sobrou! Precisamos fazer mais um nó em cima formando uma alça! Coloque a pulseira de um lado! Em seguida, pegue a capinha do seu celular! Passe a linha pelo furo dela! E depois passe a pulseira pela alça! Confira se está bem firme! Depois, volte com o celular para a capinha! Bonito! Fashion e prático! Genial, não é mesmo? Só preciso colocar ela no pulso e meu celular não vai cair! Opa! Agora você pode tirar uma foto minha? Claro! Vamos! Ficou ótima! Que lindo! Acredito que já faz duas semanas! Tivemos tantos momentos bons! Estou ficando emocionada! Oi, David! Estou doido para tomar esse refri! Está um calorzão lá fora! Tenho uma coisa para você! O que é isso? Um presente de aniversário de namoro? Eu só queria fazer uma coisa especial! Nossa! Valeu! Segura para mim? Ok! Não é muito, mas espero que goste! É incrível! É tudo o que eu sempre quis! Então, não está esquecendo de alguma coisa? O que foi? Não captei a mensagem! Eu dei um presente para você, então... É mesmo! Eu não sabia que era para a gente trocar presentes! Não trouxe nada para a Betty! Claro que tem uma coisa para você! Feche os olhos! Eu adoro surpresas! O que eu faço agora? Já sei! Precisa de um presente rápido? Temos a solução! Tire todos os anéis de seis latinhas de refri! Pinte três de rosa! Isso vai fazer uma baguncinha! Pinte o restante de azul! Cubra os anéis totalmente! Não deixe nenhum pedacinho sem pintar! Depois é só esperar secar! Vire-os e pinte do outro lado! Enfileire e prenda uns aos outros usando anéis de metal! Acrescente ganchos de brincos e pronto! Temos um par de joias incrível! Ok! Pode abrir os olhos! São para mim? Espero que goste! Combinam com você! Ai! Amei! Obrigada! Ufa! Deixa eu ver essa latinha! Isso é... Uma mera coincidência! Nada mais! Você é tão romântico! Agora é só terminar a maquiagem e estou pronta! Pronto! Estou linda! Mas está faltando alguma coisa no meu pescoço! Esse lenço vai ficar bom! Não ficou legal! Parece uma capa de super-herói! Que tal isso? Também não! Não dá para usar isso! Tive uma ideia! É melhor eu guardar essas compras! É exatamente disso que eu preciso! Annie! O que você está fazendo? Preciso disso! Por favor! Vai ficar ótimo! Pelo menos era o que eu pensava! Tem que ter alguma coisa que combine! Oh! Talvez eu possa usar isso! Como ficou? Ridículo! O que eu estava pensando? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Isso é muito injusto! Agora eu vou comer por puro estresse! Nossa! Está gostoso! O que está acontecendo, filha? Eu só queria um colar bonito! Espera aí! Acho que eu tive uma ideia! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vai dar super certo! Valeu, mãe! Tire o fundo de um recipiente plástico! Escreva seu nome em um pedaço de papel e coloque a tampa em cima dele! Agora contorne seu nome em cima do plástico! Não vamos precisar mais do papel! Use uma tesoura para cortar ao redor do nome! Cuidado! Não podemos errar nessa fase! Coloque seu nome sobre uma forma de bolo forrada e leve ao forno aquecido! O calor vai fazer o plástico encolher! Espere esfriar e tire do forno! Agora é hora de usar a criatividade! Pinte o plástico de dourado! Espere a tinta secar! Depois prenda uma corrente nele! Tem um colar personalizado agora! Uou! Ficou maravilhoso! Finalmente estou pronta! Acho que vou comer um pãozinho! O que foi isso? Eu amo tanto isso! Eu queria poder viver comendo só chocolate! E sorvete também, é claro! Uau! Isso é muita junk food para uma pessoa só! O que você está fazendo? Isso tudo é puro açúcar! Se continuar comendo assim, você não vai ficar magrinha por muito tempo! Acho que você está certa! Mas seria tão ruim? Sim, finalmente eu tenho todo o chocolate que eu quero! Eu não quero isso pra mim! Eu tenho que começar a me exercitar também! Chega de usar moletom! Tem que ter roupa de academia aqui em algum lugar! Droga! Essa é a única que eu encontrei! Ou é? O que é de errado com ela? Olha pra isso! Não é bonita! Tenho certeza de que você consegue deixar sua calça bonita como a minha! Que ideia boa! Vou esticá-la em uma mesa! Agora preciso de uma tesoura! Hora de cortar! Vou fazer com cuidado e devagar, pro corte ficar bem reto! Bem desse jeito! Em ambas as pernas! Perfeito! Tudo pronto pra experimentar! Uau! Serviu muito bem! E ficou legal! Bom trabalho! Você ficou ótima! Obrigada! Vamos correr! Pronto! Cadastros amarrados! Hum! Melhor eu me livrar desse chiclete! Vou colocar bem aqui! Chegou mensagem! Ai meu Deus! Esse treino foi tão difícil! Para! Não! Eu disse pra parar! Por que não me ouviu? Qual é o problema? O que foi? O que tá acontecendo com você? Isso é chiclete? Eu sentei no chiclete? Por que você tá sempre deixando seu chiclete em qualquer lugar? E agora? Como eu faço com essa calça? Quer saber? Você vai resolver isso! Ok! Embora eu não saiba como tirar esse chiclete daqui! Ainda hoje, por favor! Que coisa ridícula! Eu não acredito que você fez isso! Deve existir um jeito! Peraí! Ahá! Eu tenho uma tesoura! De jeito nenhum! Nada de buracos na minha calça! Presta atenção! Confia em mim! Sei que isso é assustador! Mas vai funcionar! Eu prometo! Vou cortar sua calça! Pronto! Agora vou me livrar da parte com chiclete! Isso! Como eu imaginei! Aqui está! Experimenta! Ahn... Ok! E o que eu devo fazer com essas partes? Fica calma e dá uma voltinha, por favor! Viu? Agora coloque pra dentro! Ficou fofo! Mas ainda estou sem calça! Aqui! Pega meu jeans emprestado! Você está super fofa! Ainda bem que deu certo! Ok! Sim! Você pode entrar! Parece que tem fila pra entrar! Tomara que não demore muito! Eba! A fila está andando de novo! Uau! Impecável! Vai em frente! Ahn... Não! Não! Sem chance! O quê? Como assim? Tanto faz! Mas eu nem queria mesmo! As pessoas precisam aprender a se vestir adequadamente pra cada ocasião! Como se ele soubesse do que está falando! Esse terno é tão sem graça! Espera! Talvez exista uma chance pra esse look! Eu disse não! Tem que existir algo que eu possa fazer pra entrar! Cabelo solto e sem óculos! Aqui vou eu! Você de novo? Não! 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 Meu Deus! Por que ela não entende o recado? Não é justo! Ele é tão mal! Talvez se eu usasse essa tesoura? Será que funcionaria? Espera! Isso pode funcionar! Me desculpa, bolsa! Mas vou precisar de cortar! Aqui vamos nós! Tiramos o fundo! Agora a próxima etapa! Vestir como um top! Eu preciso de algo pra um visual realmente pop! Meu brinco de argola deve funcionar! Perfeito! Eu tenho que entrar agora! Uau! Ok! Tudo bem! Você pode entrar! Isso! Eu sabia que ia funcionar! Eu só preciso fazer uma parada no meu armário! Ai! Ele é tão fofo! Sozinho! Até logo, gracinha! Ai meu Deus! Ele tá bem ali! Oi! Ele nem me notou! Não é justo! Ela tá chorando? Tá sim! Será que eu posso fazer algo pra ajudar? Eu sei que ela tem uma queda enorme pelo Jared! Quer saber? Vou falar com ela! Ei! Você tá chorando por causa do Jared? Olha! Acho que posso te ajudar a chamar a atenção dele! Olha só! Pegue a minha pulseira e faça exatamente o que eu disser! Ok! Eu posso fazer isso! Tomara que funcione! Tudo bem! Primeiro eu tenho que tirar meu casaquinho! Eu preciso colocá-la ao contrário pra fazer como ela disse! Ok! Pronto! Agora é a hora da pulseira! Essa parte pode ser um pouco complicada! Preciso pegar as duas pontas atrás de mim e passá-las pela pulseira! Agora é só puxar pra ficar firme e apertado! Amarro as pontas na frente e dobro a barra pra esconder o nó! Perfeito! Agora é só tirar os óculos e soltar o cabelo! Ok! Acho que tô pronta pra mostrar meu novo visual! Uau! Quem é essa? Ela é incrível! Ei! Comprei este urso pra você! Eu sei que você gosta! Nossa! De onde esses caras surgiram? Aham! Isso faz muito sentido! Nossa! Tô um pouco cansada! Espera! O que é isso? Fala sério! Eu não vou perder essa festa! Mas não posso sair desse jeito! Ok! Se acalme e pense um segundo! Eu posso fazer a maquiagem com as duas mãos ao mesmo tempo! Isso sempre agiliza as coisas! Ai! Esses brincos doem pra entrar toda vez! A escova quebrou! Agora meus saltos vermelhos! Eles são matadores! Aham! Com certeza a escolha é certa! Mas e a roupa? O que eu faço? Casual demais! Uh! Eu acho que esse vai ficar ótimo! Aham! É a escolha certa! Ei! Você tá pronta pra ir? Oh não! Seu vestido é igualzinho ao meu! Droga! O que a gente faz agora? Não podemos sair assim de jeito nenhum! Ah! Fica parada aí! Acabei de ter uma super ideia! Eu sei o que fazer pro meu vestido ficar diferente! Vou cruzar as alças! Assim! E vou precisar de uma tesoura! Vou cortar uma fenda de cada lado! Perfeito! Uau! É praticamente outro vestido! Você tá definitivamente incrível nessa noite! Esses brinquedos são tão bonitinhos! É! Os robôs são muito mais legais! Uou! Um unicórnio! É tão mágico! Eu fui primeiro! Me dá isso! Solta! Dá pra calhar! Não! Pare! Vejo o que você fez! Foi culpa sua! Pobre unicórnio! É muito injusto! Ai, meus ouvidos! Qual é o motivo de tanto barulho? Calma, todos! Ele destruiu o meu unicórnio! Foi tudo culpa da Madison! Ok, caneta 3D! Não me decepcione! Primeiro, preciso de um giz de cera! Vou desenhar um coração de amor! Aí, pego minha caneta 3D! Vou usar pra pencher o coração! Uso cores diferentes! E me certifico de que fico dentro das linhas! Mantenho todas as linhas juntas! Não quero nenhuma lacuna! Uau! Tá bonito! Mas ainda tem trabalho a ser feito! Coloco o coração no unicórnio! Não há tempo a perder! Agora posso costurar! Isso é intenso! Tô realmente sentindo a pressão! Corto o excesso de fio! Depois põe um band-aid em cima! Não desista, rapazinho! Ufa! Uma recuperação completa! Parece bom! Uau! Obrigada, papai! Beijo, Alex! Ah, é adorável! Ei! Como está indo? Ótimo dia, não? Uf! Com certeza tá quente! Preciso continuar! Consegui! Quero agradecer a minha mãe e o meu pai! Ah, eu tô exausto! Minhas pernas doem muito! Tô sentindo muita dor! Mas tudo valeu a pena! Ah, preciso descansar! Ei! Você conseguiu! Dá uma olhada! Eu quero chorar! Não consigo mexer minhas pernas! Você está bem? Não, não tô! Não vou sair desse sofá! Tô muito feliz por estar me livrando desse tênis! O que aconteceu com seus pés? Isso deve doer! Deixa eu te ajudar! Isso deve melhorar! Não tá funcionando! Eu vou dar uma borrifada de água! O que acha disso? Não! Continua ruim! Já volto! Vamos! Pense! O freezer! É isso que eu tô procurando! É perfeito! Vou esvaziar os cubos de gelo! Não preciso deles! É isso que eu tô procurando! Coloco a bandeja sobre a mesa! Em seguida, polvilho com glitter! Depois, preciso de uma pistola de cola! Ponho cola em cada seção! Encho até o fim! Assim mesmo! A pistola de cola está definitivamente acelerando as coisas! Preciso ser rápida! Espalho mais glitter sobre a cola! Me certifico de que esteja coberto! Aí, deixo a cola secar! Viro a bandeja e dou uma batidinha! A cola deve se soltar! É disso que o Alex precisa! Ah, sim! Isso é bom! Eu sabia que você ia gostar! Foi como uma massagem! Meus pés estão muito melhores! Conseguimos! Tô pronto pra ir! Ei! Não tá esquecendo de nada? A Madison vai adorar! Vai ser tão romântico! Olá, Madison! Tenho algo pra você! Hã? De jeito nenhum! É lindo! Não tanto quanto você! Uau! Vai ser incrível! Vou colocar na caixa! Não quero perder! Tá tudo pronto! Ponho na minha mochila! Então posso ir! Vamos fazer isso! Vai ser o melhor dia! Mal posso esperar pra ver o rosto da Madison! Nada pode estragar isso! Eu planejei tudo! Alex! Você tá aqui! Tô muito feliz em te ver! Tenho algo especial pra você! Cadê? Cadê? Ah! Me dá um segundo! Tá em algum lugar aqui! Pelo menos espero que esteja! Isso é muito emocionante! Espere um pouco! Vamos! Isso não pode estar acontecendo! Você tá bem? Perdi seu presente! Espere um pouco! O que tem de errado? Você tá bem, Alex? Uau! Eu sei como consertar! Essa borboleta me inspirou! Coloco uma folha de plástico sobre esse desenho! Uso fita adesiva pra manter no lugar! Aí traço em cima com uma caneta 3D! Começo com o contorno! Até agora tudo bem! Essa é a asa pronta! Agora posso adicionar os detalhes! Crio pequenos lupos com a caneta! Depois preencho o restante! Assim mesmo! Tá ficando bonito! Agora desenho o corpo! Bem, metade dele! Em seguida prendo a uma corrente! Agora posso fazer o outro lado! Esses brincos são pra você! O quê? Mesmo? Adorei, Alex! São tão bonitos! Vou usar agora mesmo! Ufa! Consegui! Não acredito que você fez isso! É o melhor presente de todos! Muito obrigada! Qualquer coisa pra você! Às vezes podemos nos cansar de usar as mesmas roupas de sempre! Mas isso não significa que você deve jogá-las fora! Com um pouco de imaginação e criatividade, você pode ter um guarda-roupa novinha em folha! De qual look você mais gostou? Deixe-nos saber nos comentários abaixo! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Nem de se inscrever no nosso canal para mais vídeos incríveis como este! Uau! Que lugar incrível! Um jeito perfeito de começar o fim de semana, né? Está pensando no mesmo que eu? Ah! Nem precisa falar! Já entendi! Ok! E aí, cara? Beleza? Dois mini cheesecakes? Coloca no cartão, amigão! Ah! Não aceitamos esse! Ah! E este? E trouxe seu sabor preferido! Grace? Ah! Oh, ei! Ah! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Oh! Sinto muito! Mas já que estou aqui... Não acredito que o Jake fez isso! Ah! Não vou tolerar! Isso é inaceitável! Preciso ficar ainda mais incrível! Isso! Vamos! De cima até embaixo! Agora é que a verdadeira mágica acontece! Um nó duplo para ficar mais firme! Depois faço isso! E enrolo um pouco as mangas! É preciso enrolar bem caso elas sejam grandes! Que gracinha de blusa, não? Estou parecendo uma modelo! Ahem... Jake? Ainda ocupado, entendi! Vou esperar até ele notar! Grace? Isso é! Assim vai entrar mosquito, bebê! Espera! E eu? Odeio minhas roupas! Aposto que consigo fazer isso também! Ah! Uau! Pois é! Eu costumo causar esse efeito! Que tal um late por conta da casa? Bem, hora de tirar uma soneca, ursinho! Temos um longo dia pela frente! Ah! Ei! O que está acontecendo? Viu só? Ah! É dia de rock, bebê! Uhul! Muito bom! Você está treinando bastante, hein? Um show gratuito de rock no meu quarto! Olha só como os dedos dele dançam sobre as cordas! Uhul! Yeah! Vamos botar pra quebrar! Isso! Vamos arrasar! Opa! Os ursinhos de goma! Oh! Acho que estão todos no chão agora! Não posso desperdiçar os azuis! Stacy! Não! O que foi? Espera! Não fique triste! Mas todas as minhas bolas! Oh! Ah! Isso é muito injusto! Agora estou me sentindo mal! Isso! Está vendo este anel de silicone? Coloque as balinhas dentro da fenda! Uma ao lado da outra! Até fechar! Assim que terminar, despeje um gel líquido sobre elas! Faça isso bem devagar pra cobrir todos os ursinhos! E assim que tiver terminado, você terá uma linda pulseira! Rock and roll, bebê! Hã? Pra mim? Me dá seu pulso! Agora você sempre vai ter seus ursinhos! Demais! Uhul! Valeu, bro! Toca aqui! Legal! Agora só falta uma coisinha! O quê? Tenho uma camisa irada pra você! Ah! Pra mim? É! Ficou um arraso, mano! Só um homem de verdade veste rosa! Mua! Mua! Ei! Eu vim pra treinar! Assim? Inaceitável! Vá se trocar! Trocar? Oh! Mas eu só tenho essa roupa! Oh! Leia! Oh! Posso usar uma roupa esportiva? Mua! Já volto! Adoro essa coisinha! Prontinho! Você está vendo gelo por aqui? Você disse roupa esportiva! Deixa queimar! Assim tá melhor? Não! Não! Ah! Essa garota é inacreditável! Ufa! O que foi agora? Que tal? Eu não ganho pra isso! E agora? Não! É sério! É isso aí! Vamos nos mexer! Bem... Não! Ah! Beleza! Agora vai! Ah! Não! Ah! E que tal agora? Estou perdendo o controle! Acalme-se! Você não entende as regras! Ai! Não precisa gritar! Oh! O que eu faço agora? Perdidos e achados! Parece promissor! Mas alguma dessas coisas presta? Ah! Não! Vamos! Agora sim! Só preciso fazer alguns ajustes! Pego a tesoura e corto pra cima, assim! Paro no meio, depois viro! E abro aqui! Agora é só vestir! Incrível! Rupa esportiva que fala, né? Nossa! Que lindo! Ah! Eu que fiz! Gostei do estilo! Valeu, amiga! Oh! Preciso ir! Tô pronta! Hum! Ficou até sem fala, né? Quem sou eu pra julgar? Agora vamos treinar! Um! Dois! Hã? Mas já? Mal começamos! Ah! Olá, pessoal! Esta é a Gina! Uau! Oi! Eu estou tão nervosa! E agora, dei um oi para a Grace! Ah! Olá, pessoal! Prontos pra votar? Qual look é melhor? Comentários aí embaixo! Você gostaria de ser mais popular? O que vestiria para fazer isso se tornar realidade? Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma novidade! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti